Entre 1969 e 1973, esse milagre econômico apresentou índices anuais de crescimento semelhantes ao da China contemporânea. Exatamente por isso se chamou de milagre econômico. Mas isso acaba em 1973, e acaba em 1973 por uma razão muito forte. Mais uma guerra entre árabes e israelenses fez com que os árabes, pela primeira vez, depois de serem derrotados mais uma vez, utilizassem o petróleo como arma política. Então, da noite para o dia, o preço do barril do petróleo do mercado internacional quadruplicou de valor. Isso nos atingiu violentamente, atingiu o tal do milagre econômico de uma forma vigorosa. Porque o milagre se assentava em duas bases. O arrocho salarial, internamente falando, e a contratação de empréstimos estrangeiros. Numa época em que havia uma quantidade muito grande de capitais circulando no mercado mundial. Quer dizer, havia uma liquidez fora do comum. Bem, com a crise do petróleo, os juros sobem à estratosfera. E a dívida do Brasil ficou cada vez mais insustentável, impagável. O milagre acabou. Isso em 1973. Aí nós tivemos, a partir de 1974, uma mudança de comportamento eleitoral do brasileiro. Porque até então, o regime militar, a despeito de tudo, dos chamados anos de chumbo, etc. Teve apoio popular. Para que você tenha uma ideia, nas eleições de 1970 e 72, a vitória da Arena foi tão avassaladora, que a Arena era o partido que sustentava o regime, que algumas lideranças da oposição consentida, o MDB, chegaram a pensar seriamente na autodissolução do partido. Tudo muda com a crise de 73, aliada a uma decisão estratégica tomada por lideranças da oposição. O de lançar candidatura nas eleições de 73, mesmo sabendo que a candidatura à presidência da República da oposição seria inviável. Essa anticandidatura de Ulisses e Barbosa Lima teve um efeito extraordinário para a oposição. Porque fazendo uso da legislação da própria ditadura, eles percorreram, sobretudo as capitais brasileiras, fazendo encontros e propagando as ideias de oposição. Na Bahia, por exemplo, o doutor Ulisses foi recebido por uma tropa de choque com cães. E no dia seguinte, os jornais do mundo inteiro e do Brasil, claro, publicam a foto do doutor Ulisses de Dedo em Riste, falando para aquela tropa, para se afastar, para abrir passagem para o presidente da oposição do Brasil. Isso muda tudo. Em 74, pela primeira vez, a oposição venceu as eleições para o Senado. Das 22 cadeiras que estavam em jogo naquela eleição de 74, a oposição simplesmente venceu em 16. E olha que em alguns lugares não teve nem candidato de oposição, que foi o caso do Maranhão. A partir dali, o regime começa a conhecer o seu ponto de descida, o chamado plano inclinado na história.